E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, esse aqui é o que você está assistindo esse vídeo E aí, como foi que eu comprei esta do Blue aqui? Eu ainda não falei no canal, mas eu vou falar nesse vídeo agora Vou contar pra vocês como foi que eu comprei Então pra quem está acompanhando a sessão aí, dos vídeos, sabe que eu comecei com a Fiorino, né? Quadrada, 1995 o ano dela E aí eu falei o valor que eu paguei, como eu comprei, lembra também que eu falei da moto, também que eu tinha Então hoje eu vou falar do Dublou Então é o seguinte, vocês lembram também que eu falei do colega amigo meu também, que eu tinha amizade e tudo mais E que ele trabalhava com esse carro aqui E ele prestava serviço e tal Pois bem, certo dia comentou que a vontade dele era trabalhar com caminhão, entendeu? Ele já havia trampado uma época com caminhãozinho, ele queria entrar pro caminhão Eu tocando ideia com ele, eu falei, ó, seguinte Quando você for vender a Dublou, eu tenho interesse, cara Então se você for vender ela, se for pro caminhão e estiver indo vender Você pode me falar que eu tenho interesse em comprar, comprar esse carro, tá? Tenho interesse em adquirir a Dublou Então aí ele ficou com essa, ficou com essa ideia, eu dei só uma letra pra ele E aí tá Aí passou um bom tempo, aí eu já tava com a Fiorino Aí eu tava trampando Já tinha saído da loja, né? E aí eu já tava trampando com a Fiorino E ele trabalhando com essa Dublou aqui Umas vezes a gente acabava passando serviço um pro outro, entendeu? Aí um ligava, falou, ô, meu parceiro, como é que você tá de trampo aí? Ah, tô livre, então quer fazer essa? E vice-versa Aí a gente acabou tendo essa parceria, entendeu? Logo no início E aí depois, cara, liberou lá, ele conseguiu, Deus abençoou que deu tudo certo O que ele queria lá Ingressou na empresa Conseguiu o seu caminhãozinho lá Acho que ele fez em sociedade lá com alguém da família dele Não lembro exatamente se foi o cunhado, o irmão, enfim Mas ele começou a trabalhar no caminhão E aí ele me falou, ó Você lembra daquela proposta lá que você me fez? De repente, se eu fosse vender a Dublou Você se interessaria e compraria? Falei, sim, lembro Tá de pé Falei, lógico, tá de pé Aí ele falou assim, cara, então tô vendendo Tô vendendo o carro, já vou começar lá Falei, então, beleza Vambora pro negócio aí Vamos ver Falei, cara, mas quanto é que você vai querer na Dublou? Isso foi em, cara, isso foi em 2000 É, início de 2019 Porque eu fiquei com a Fiorino pouco tempo, entendeu? Fiquei com a Fiorino Se eu não estiver enganado, cara Eu acho que foi uns oito meses que eu fiquei com a Fiorino somente Então ele me falou assim Cara, eu quero 15 mil no carro Eu falei, 15 mil? Falei, é Só que aí eu falei pra ele, ó Era praticamente Que tava se repetindo das outras vezes que eu comprei o carro, né? O outro carro Falei, ó Cara Eu não tenho esse valor Cheio em mão Pra poder te dar Em mãos, pra poder te dar, não Mas se você quiser fazer o negócio comigo E confiar Pode ter certeza que nós fecha Entendeu? Porque eu tô com a Fiorino Eu vou vender Vou anunciar Vou vender a Fiorino O valor que eu pegar nela Eu te repasso Certo? Te repasso o valor E o restante Se você conseguir aguardar Eu vou te pagando É... Na pedalada aí Vou te pagando Mensalmente De acordo com o que eu for trabalhando Eu vou Eu vou te adiantando Vou pagando Aí ele perguntou Tá, mas quanto é que você vai Que você acha que você vai conseguir na Fiorino? Falei, cara É o seguinte Eu vou anunciar próximo do valor que eu peguei Então naquela Naquele ano A... O carro não tava com o valor que tá hoje, né? Tava bem abaixo, cara Às vezes você pegava o carrinho aí Bom Abaixo da tabela Um valor bom E o carro bom também Hoje não Hoje você vai comprar uma Fiorino Pode ser de qualquer ano aí Você não pega ela aí Menos de Oito conto Sem chance E naquela época Eu anunciei por cinco mil reais, cara Anunciei por cinco mil reais E aí foi o valor que eu consegui vender Vendi a Fiorino por cinco mil reais E aí eu Aí foi Mó correria Aí eu falei pra ele assim Tá Mas além disso Você vai confiar Eu pagar o carro Pagar do blo No seu nome Porque Ou você já vai Transferir já Pro meu nome Fazer a transferência E aí eu vou te pagando Aí ele falou Não Fazer o seguinte Você Vai me dar esse valor aí E eu vou Segurar o carro Em meu nome Você vai trabalhar Eu vou segurar Em meu nome Quando você terminar De De quitar Aí você Aí fazemos a transferência Beleza? Eu falei Ah Por mim tá tranquilo De boa Falei tá ótimo Porque Aí eu Na hora que eu terminar A gente vai lá atrás Das papeladas aí E correr atrás da transferência Show de bola Cara Aí ele aceitou Aí eu fui Anunciei Aí eu comecei a luta Pra anunciar a Fiorino E vender Aí beleza Anunciei no OLX Anunciei no Facebook Anunciei também Não No Mercado Livre não E Fiquei aguardando Cara E aí falei com as pessoas Mais próximas Próximas também E algumas pessoas lá Chegaram Enviaram propósito Pessoal queria troca Falei não Eu quero dinheiro à vista Eu quero dinheiro Porque eu preciso do dinheiro Preciso do valor E aí eu sei cara Que foi mais ou menos assim Em menos de uma semana Eu consegui vender O carro Consegui vender o carro Vendi no particular Na verdade A venda foi assim Eu troquei ideia Com meu primo E ele é cheio De fazer rolo Entendeu? É cheio de fazer negócio Eu falei Cara Eu tô vendendo o carro aí Eu tô vendendo 5 mil Se você conseguir Vender esse carro aí Você tira um valor em cima Uma porcentagem E aí O restante você me passa Mano Acho que eu falei Num dia No dia seguinte Eu já tinha descolado alguém Pra poder ficar com o carro Falei Olha que maravilha Foi melhor que Que encomenda Aí tá bom Foi vendido dessa forma Ele Anunciou o carro Conhecido dele E o cara Eu fui lá E me pagou A vista Esse carro Aí Deixa eu ver É Ele me pagou Em espécie Esse dinheiro Peguei lá Os 5 mil reais Tira a diferença Passei pro meu primo Aí esse valor Eu fui Peguei Já repassei Lá na minha conta Eu mesmo fiz a transferência Pro Ex-dono Desse carro aqui E aí Fiquei pagando O restante Aí ele falou assim Aí eu perguntei Cara Quanto é que você vai me pedir Pra eu poder pagar Mensal Falei pra ele Dependendo do valor A gente precisa negociar Porque eu ainda tô pagando aluguel Você entendeu E aí eu tenho que tirar a diferença do aluguel E te pagar o valor do carro Aí ele falou Mas quanto é que você consegue pagar Eu falei Cara Meus cálculos aqui Eu consigo pagar 300 reais Pra você 300 reais de parcelas A cada parcela Aí ele falou Não Tudo bem Então Fechado E fez isso Deu aquele valor De 5 mil A diferença que eu tirei do meu primo Eu coloquei Do meu bolso A diferença E paguei pra ele Fechado 5 mil reais 5 mil reais Paguei de entrada E fui pagando Na pedalada Os 300 Entendeu Só que aí Eu tinha falado pra ele Logo no início Falei Cara Se você quiser Eu tenho um palho Eu tenho um palho 99 Se você quiser A gente coloca no meio Aí Pelo menos Já adianta o meu lado também Já Liquido rápido também E eu Não vou ficar com dois carros Pra manter É complicado Dois carros E eu também Já tô desfazendo Esse carro aqui Aí Na primeira vez Ele não se interessou tanto Ele Ah não Não tem interesse No carro não Falei Tá bom Beleza Vou continuar pagando Um carro aqui Por dois Só que meu carro Ficava na rua Cara Eu já tava tendo Já tava chateado Porque quebraram O vigia do meu carro Lá na rua Entendeu Na hora que eu ia sair Também tava com os problemas Eu já não tava conseguindo pagar Porque tava com a documentação Atrasada Atrasou devido A Os valores que eu não tinha Mesmo pra pagar Né Condições pra pagar Aí o carro tava lá Meio que jogado Só que aí passou Se eu não me engano Dois meses Cara Ele perguntou Pô, aquele seu carro lá Você tá com ele ainda? Não, tá comigo Cara Você não quer Colocar o O carro aí Pra abater o valor Do Do que você tem que me pagar Com o valor do carro? Falei Demorou Pra mim tá tudo bem Embora aí Aí eu vendi o carro Por É Seis mil Seis mil? Sete mil Não, sete mil Vendi o carro por sete mil E aí já bateu na diferença Aí Ele tinha vendido por quinze Né Pra mim A do Blue Beleza Sete E cinco Doze Cara Aí eu só fiquei Faltando pagar Três mil reais Do carro Então É Foi Vamos dizer assim Dez meses Eu terminei De quitar o carro Porque era só o valor Que faltava Aí ele Deu As parcelas Dez parcelas De trezentos reais Então rapidamente Eu terminei de quitar o carro Aí Eu já Tinha conseguido Então Passar o carro Lá pra frente Né O Palio Abater no valor Paguei Adiantei bastante Bastante O valor aqui Do carro E aí Ficou só as parcelas Então rapidinho Terminei de pagar E aí foi dessa forma Que eu conquistei A do Blue Então Desde dois mil e dezenove Pra cá É o carro Que eu utilizo aí Entre trancos E barrancos Várias coisas Que a gente já teve Passar aí Coisas boas Coisas ruins Você sabe que É uma vida Trabalhando esse ramo Aqui É altos e baixos Ainda bem Né mano Já pensou se a vida Pra quando Tá na horizontal É senão Que você já morreu Então até quando você Você vai fazer Uns exames lá Você vê que É um gráfico Coração ele sobe Desse parte É um gráfico Que mostra assim Né Então é isso cara A vida nossa Também é essa Tô arrependido De ter adquirido Do Blue Não cara Nenhum momento Fique arrependido De ter adquirido Ela não Porque É um Eu Dizendo aqui Minha opinião sincera É um excelente carro É um top carro Cara Pra Essa finalidade aqui Eu Até recomendo aí A grande maioria Prefere Fiorino Né Caiu na graça E tudo mais Mas a Doblôzinha Também Tem os seus Seus prós Tem seus contras Tem Todo carro tem Mas Eu Hoje Eu prefiro Trabalhar com a Doblô Tá bom galera Então Espero que Isso tenha Ficado Bem Esclarecido Da forma Que foi Que eu comprei O carro Da forma Que foi Que eu paguei Entendeu Então Eu não peguei Carro zero Eu peguei Os carros Foram todos De segunda mão Todos de conhecido Eu tinha que fazer Muita coisa No carro Porque eu pensei Que o antigo dono Tava cuidando Mas na verdade Tinha que fazer Muita coisa Mas geralmente É assim mesmo Quando você pega Carro aí Usado Aquelas buchas Que tinha na mão Do antigo dono Cai tudo em cima De você Cai tudo no seu colo Você tem que Correr atrás Mas graças a Deus Eu consegui Levantar o carro Arrumar tudo Que precisava E hoje tá aí Na rodagem Vou finalizando Por aqui Tamo junto Forte abraço Tchau